Na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, o secretário-geral da ONU disse que muitos países ignoraram as recomendações da OMS e, como resultado, o vírus de covid-19 se alastrou. Para Antônio Guterres é necessária uma resposta abrangente, coordenada e de larga escala. Já o diretor-geral da OMS disse que a pandemia testou os laços entre países, mas não os quebrou. Tedros Ghebreyesus disse ainda que agora, mais do que nunca, o mundo precisa de uma OMS forte. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.